Querido Deus, aleluia, nos colocamos aqui de joelhos diante da Tua face gloriosa para buscar a Tua misericórdia, a Tua graça, oferecer o nosso coração para que o Senhor produza santificação, restauração, aperfeiçoamento. Queremos nos oferecer a Ti como barro na mão do leiro, como um vaso vazio para ser enchido, porque o Senhor quer transformar as nossas vidas e, através da nossa vida, tocar essa nação, principalmente aqueles que estão nos hospitais, asilos, leprosários, orfanatos, penitenciários, preso na depressão, nas drogas, na prostituição, preso nos vícios, nas dívidas, preso nas seitas. Quantas pessoas que estão agora sofrendo, Senhor, fomes, guerras, terremotos. E nós estamos aqui aos Teus pés, pelo sangue de Jesus, como justiça de Deus, como boca de Deus, para profetizar. Estamos aqui debaixo do sangue de Jesus com muita humildade, Pai, sabendo que o Senhor nos constituiu como canais de restauração, na brecha, né? Ezequiel 22,30. Tua palavra diz para não estarmos em silêncio, mas para profetizarmos, assim como Ezequiel profetizou sobre o vale. Queremos profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Leva a tua igreja a um avivamento. Ajuda-nos, Senhor, neste propósito de Daniel, né? Vinte e umas madrugadas aqui. Ter, assim, um coração que dá mais liberdade para o teu Espírito Santo. Novos níveis, né? De comunhão, frutificação, adoração, para que nós possamos te servir melhor. E quando estivermos diante das pessoas, possamos fluir com mais sabedoria, com mais amor, para realmente fazer uma obra ainda mais frutífera. Porque o Senhor merece que nós te sirvamos com excelência. O Senhor tem nos amado tanto, Senhor. Tem sido fiel. Podemos dizer Ibenézer, né? Até que tem nos ajudado, Senhor. Então, a nossa vida, meu Deus, é uma vida de gratidão. É uma vida de interesse por ti, porque o teu Espírito está em nosso coração. Colocando em nós essa vontade de conhecer mais o Senhor, ajudar pessoas. E quando o Senhor vier, nos pega cheio do Espírito Santo. Nos pega fazendo o bem, meu Pai, perdoando. Nos pega realmente servindo ao Senhor com a ajuda do teu Espírito Santo. Porque é maravilhoso saber que podemos contar contigo. Se dobramos os nossos joelhos agora, para pedir a tua igreja, Espírito de sabedoria e revelação. E que através da sua igreja, muitas vidas possam ser alcançadas. Intercedemos por cada evangelismo, Pai. Por cada imposição de mãos, cada louvor. Cada reunião de dois ou três que, com sinceridade, para a tua glória. Cada visita, né? Seja nos hospitais, aonde for. Queremos nos unir em oração com aqueles que estão em consagração. Buscando o Senhor, meu Pai. Não sei qual é a batalha que eles estão passando. Mas estão buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Eu sei, meu Deus, que o Senhor se compadece. Tua palavra diz o dever de orar e não desfalecer. Só o fato de estarmos animados para orar, na madrugada, de joelhos aos teus pés, já é um presente do Senhor. Porque a tua palavra diz que, nos últimos dias, o amor de quase todos friará. O fato de estarmos motivados, encorajados. O fato de estarmos te buscando com fé. Percebemos, sim, que o Senhor tem ouvido. Temos percebido, nesses dias, muitos frutos, resultados e bênçãos desta campanha de humilhação, nas madrugadas. Essa campanha de Daniel. Não estamos te buscando por resultado. Estamos te buscando por comunhão mesmo. Estamos te buscando porque o Senhor é maravilhoso para se entregar. E o Senhor tem confirmado. Muitas pessoas têm percebido, eu também, que através dessa busca, o Senhor tem derramado. Essa semana foi uma semana de grandes vitórias. Eu sei que a unção está aumentando. E poderemos ajudar mais pessoas. Por isso nós queremos te agradecer por isto, Pai. Em nome do Senhor Jesus.